Na vera, Recife é muito amado, um povo massa, articultura, modernidade, tem sido uma cidade. Na vera, Recife pode mais, porque um lado é o que aparece, o resto todo se esquece. Tá bom? Tá bom pra quem? Tá bom pra quem? Tá bom pra poucos. Vai bater um papo ali na barraca de cor. Tá bom pra tu? Foi feito pouco. Vai bater um papo ali. Ah, fala sério e mostra alguém se Vicente filtrou. Ah, fala sério e mostra alguém se Vicente filtrou. Ah, fala sério. Nós vamos fazer as pessoas pensarem, nós vamos fazer as pessoas refletirem, nós vamos mostrar a realidade do povo do Recife. Tá bom? Tá bom pra quem? Quem não tem voz e não tem vez nessa cidade, vai ter com esse grupo e vai falar pra quem mais precisa. É o Recife sem filtro. O projeto que vai mudar essa cidade. E não é o projeto de Daniel não, é o projeto de Betânia, de Maria, de João, de Davi, de Stene, de Marlo, de seu Antônio, de todas as lideranças, das comunidades, dos inovos, das crianças, dos estudantes, dos excluídos e principalmente dos invisíveis, daqueles que não tem voz. Ah, fala sério e mostra alguém se Vicente filtrou.